Vamo aaaaaaay! Salve salve rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Gameplay de Sabira pra vocês! No drop! Vem comigo! E já deixa o like, manda um salve nos comentários! Tamo junto rapaziada! Pega o drop! Comprei item, véi! Meu amigo, o cara vai ficar sem lixo! Coitado! Ficou sem lixo! Ficou sem lixo! Tô jogando de Samira porque... Aliás, eu posso jogar sem música, hein? Vou deixar só a musiquinha do jogo aqui de leve... Porque jogar de Samira, mano... Você precisa ouvir, né? Os combos dela, né, velho? Aquele combinho dela faz barulho! Você precisa ter o som ligado! Meu amigo, que crime esse começo de jogo, hein, rapaziada? Meu Deus do céu, véi! Tamo quase batendo mil inscritos, mano! No momento que eu tô gravando esse vídeo, faltam 18! A gente tá com 982! Então faltam 18 pra gente bater 1k de inscritos! Se eu puder deixar a sua inscrição, vou agradecer demais! Tamo junto! Heróis! Eu ia falar alguma coisa! Ah, é! Eu tô jogando de Samira porque eu curti jogar de Samira, mano! Ontem o... O vídeo que eu postei... Ontem ou anteontem? Não lembro! Enfim! Um dos últimos vídeos aí! Da nossa saga do ferro ao mestre! Eu joguei de Samira! E, mano, eu curti jogar de Samira! Eu esqueci o quão divertido era jogar de Samira! Aí eu falei, mano, eu vou jogar mais um de Samira agora! Eu tô afim aí! Que é da hora! Então... É isso! Gameplay de Samira, rapaziada! Ah, velho! Focou justo naquele minion, cara! Mas que tristeza! Ó o Mid! Ó o Widger! Ó o novo Widger aí! Vô, vô, vô! Power Rangers! Ah, é! Dá o puxolec! Bora! Eita! Acorda pra vida aí, meu! Tá dormindo! Dormiu no ponto, rapaz! Dormiu no ponto! Morre a catapa! Aí, morreu a catapa do cara! Acho que tem um Arj aí, amigão! O cara tá jogando recuado assim porque tem um Arj, tá? Ou não! Nossa! Meu Deus! Deu uma travada a monstro agora! Cês viram? É, lá o que que foi? Desacontece! O que que eu não peguei aqui? Quem pegou aqui? Ah, foi a Rex aí! Não, tudo bem! Sem problema! Sem problema! Sem problema nenhum! Vou formar mais uma Wave! E aí eu volto com... Um Life Steal! Opa! Matei! Eita, eita! Ele flechou morto! Tadinho dele! Mas que dó! Que pena que eu fiquei dele agora, hein! Deixou morto! Chora! É mais da hora jogar dessa mira porque eu ganhei esse skin na caixa! A única skin boa que eu ganhei já numa caixa foi essa! Não, mentira! Acho que eu já ganhei um Draven Doritos! O Draven Doritos também é roubado! Quem joga de Draven sabe! Draven Doritos é a skin mais roubada do Draven, véi! Não tem como comparar, véi! Com nenhum outro! Draven Doritos é Draven Doritos! Ai ai! Como é que foi seu dia hoje? Foi bom? Vamos ver se a gente consegue fazer uma... Um berimbolo aqui! Será que a gente consegue... Deixar os caras em choque? O começo tá bom, né? Quero ver quantas skills eu consigo pegar! Nice! Toma! Toma! Meu Deus do céu, véi! Eu pensei que ela ia dar a espadada! Eita! O cara morreu lá no mid! Acho que ele não deve tá feliz não, hein! Ele tá reclamando! Tizelian de roaming! Ele tá reclamando! Pra comemorar! Eu tô esquecendo de mandar uma interroga, né, velho? Eu tenho que mandar uma interroga, mano! É que eu não consigo ser tóxico, entendeu? Eu esqueço de mandar uma interroga! Nice! Nice! Manda uma interroga! Pronto, interroga! Eita! Eita! Agora eu mandei! Cadê eu? Vem cá, vem cá! Vem cá, seus velhos! Tadinho! Eu me sinto mal por mandar uma interroga, velho! Mas foram vocês que pediram, velho! Não fui eu, não! Eu perguntei! Nos últimos vídeos eu perguntei! Eu devo continuar mandando uma interroga? Vocês falaram! Manda! Beleza! Pra você que não sabe, eu sempre jogo com chat desabilitado! Quando eu tô... Na outra conta! Quando eu tô subindo de elo de verdade! Eu jogo sempre... Não que aqui seja de mentira, mas... Quando eu tô tryhard, eu jogo com chat desabilitado! Eu recomendo que você faça o mesmo! Tô com chat aberto! Pelo entretenimento! Pela zoação! Pela zoeirinha! Só por causa disso! Por mais absolutamente nada! Então não me julgue! Eita! Vem cá! Vamo matar esse rato! Cola aí, Blitão! Cola aí, Blitão! Cola aí! Vem com o pai! Ué! Mudou de ideia? Deixa o cara lá, velho! O problema é dele! Ele caiu! Eita! Perdi o Minion! Ah não! Perdi não! Tá safe! Show! Deixa ele lá, velho! Não tem problema não! Foca aqui! Foca aqui! Foca aqui que a gente ganha! Tô quase level 6! É isso! É isso! Vamo de botinha! Bora pra linha de novo! Sir Marley! Se desconectou! Não! Dois AFK? Como assim dois AFK? Por que ele tá falando que tem dois AFK? Oxi! Tem só um! Tá loucão! O cara já voltou! Tá de boa! Vou pegar level 6! Não, já tô level 6! Já tamo level 6! Então a bagunça começa... Samira começa a bagunça de verdade a partir do level 6, tá? Antes do level 6! Não que não dê, mas... A bagunça é maior! Toma ali! Manda joinha pra mim! Mandar interroga! Sem querer! Sem querer mandar interroga! Foi sem querer mano! Não me julga velho! Foi sem querer! Foi mal! Não era pra mandar! Às vezes eu mando velho! Mano esse Jesus eu tô com uma dor de cabeça velho! Braba! Consegue morrer ainda horroroso! Que isso! Tá pistola hein! Ai! Ai! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Pedi demais! Eu sabia que ele ia tá chegando! Mas eu achei que dá pra matar os dois ali! É que eu tanquei! Ó! Tanquei dois hits da torre mano! Se eu tivesse tancado só um! E dado o Exauch! Talvez! Talvez! Talvez não! Não sei! Nunca saberemos né! Ê! Ê! Que isso! Mata o rato! Mata o rato! Nice! Nice! Eu ia mandar o interroga mas não fui eu que matei! Eu não vou mandar o interroga! O rato tá 2-1 véi! Como é que esse cara tá 2-1 véi! Que absurdo! Uma coisa errada! Algo de errado não está certo! Meu cheiro tá afidando! Puta! Garim! Garim o giro contra a Samira! Olha lá pra você que... Meu amigo! Que bagulho criminoso! Que crime federal que esse cara cometeu aqui! Podrinho! Olha lá! A rapaziada já tá ficando tóxica! Tudo culpa do interroga véi! Eu acho que o meu interroga gerou toda essa agressividade aí no time! Não só no time inimigo mas no meu também né! Ué! 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 Não entendi não! Vocês entenderam aí? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Vamos ardar! Eita! Meu amigo aí tá... Tá osso! Vamo aí! Ai! Tem uns zigs aqui véi! Meu amigo! Aquilo pegou em mim véi! Ladão tá trolando véi! Ladizão tá trolando! Não tem problema! Não tem problema mano! Eu vou fazer bota de armadura! E é isso! Vamos pra lendo! Esse jogo aqui tá ficando meio tenso! Não vou mentir não! Tá ficando tanto quanto bem tenso! Puxa! Mas vai! Puxa, puxa! Puxa! Puxa, Alex! Meu Deus, véi. Batei. Show. E aí, adiantar ir atrás dos digs ali, véi. A gente pegou o drag? A gente pegou. O Night Rogue, então. O Night Rogue. Ai, caraca, véi. Vocês que falaram pra eu mandar o Night Rogue, hein. Minha ult dá silence no smite? Acho que não, véi. Será que ele tava? Não lembro. Aí é foda. Bom. Tá bom. Levamos a torre. Eu podia ter ficado vivo. Podia. Mas levamos a torre. Não levamos? É isso que importa. O que importa é o importante, véi. Se não importa, é porque não é importante. E tenho dito. E tenho dito. Pronto. Vou fazer a build que eu fiz da última vez. Ai, mas Capus, eu não assisti o vídeo. O último vídeo que você fez. Então vai... Disse a mira. Vai lá e assiste, então. Você vai ver. Ou você fica aí pra descobrir, né. A build. Os caras tá pistola, né, véi. Tá falando... Capus Vox. Que que é isso? Será que o Capus dele quebrou? O meu Capus quebrou. Fazer o Head aqui sem querer. No Miss Click. Tá ligado? No Miss Click. Miss Click. Bom, vou continuar bot, véi. Já que... Tem o ar de imbecil. Que comunicação... Educada, polida, né, mano. Uma comunicação... De um homem de respeito, realmente. Opa, os caras tá mid. Ué, tá todo mundo mid? Ih, morreu. Mas tá todo mundo... Eu ia pro mid, véi. Mas tá todo mundo lá. Vou continuar aqui, né. Quem não quer uma torre de graça aqui? Eu quero. Acho que eu vou morrer, mas eu levo a torre. Ou não. Será que eu levo? Será que eu levo? Caramba, tem um Shane no jogo, né. Agora que eu me lembrei, véi. Ele não lutou uma vez em mim. Que tristeza. Mas agora ele lutou lá no mid. E eu levei a torre. Então tá safe. Os caras nem vieram o bot, véi. Limpar. Ah, eu quero ver se o rato vem limpar. Aí, ó. Ah, tem um Garen aqui, véi. Desgraceira. Flechou em mim, mano. Ok. Acontece. E isso, leque. Morreu. Aí tá troll. Hum. Garen é muito bom contra essa mira, véi. O Deer também é bom. Mas Garen é muito bom contra essa mira, véi. E esse Garen tá dando, hein. Ué. Em drag, hein. A gente tá com dois drags. Tá de boa. De boa, tá de boa. Tá de boa. Mas é que isso, cara. Continua. Opa. Aqui me ajuda, véi. Roubou. Morreu. Chora. Meu Deus. Ih, chora, moleque. Ih, viado. Ih, viado. Ih, viado. Ih, essa mira é muito da hora, mano. Essa mira é muito da hora, véi. Puta que pariu. Que boneco do caralho, véi. Eu amo esse boneco, véi. É muito divertido isso aqui, véi. Quase que foi o Pent, hein. Eu, amigo. Esse boneco é muito da hora de jogar, véi. É muito louco, mano. Dá pra levar a mid? Acho que dá pra levar a mid, véi. Deixa ele lá fazendo a heralte e a gente leva a mid aqui por enquanto. Acho que eu tô com grana, hein. 3K e 100, tá bom? 3K e 100, tá bom? Tá bom pra você? Ou não tá bom pra você? Será que eu já faço isso aqui? Acho que eu vou fazer isso aqui já, hein. Pois é dança da morte? Ou não? Ou será que eu faço dança da morte já? Acho que eu vou fazer dança da morte. Calma. Cadê a porra do item? Não. Calma, dança da morte é esse aqui, né? É, aqui. Toma. Vende isso aqui. Toma. Ah, vou vender. Pô, véi. 40 de gold, mano. Eu não quero vender meu Dorans. Eu vou farmar a mid e depois eu volto e fecho. A gente me tá se matando do mesmo jeito, então não tem problema. Basicamente eu vou sair da base pra voltar pra base. Pra fechar o item, mas tudo bem. Não tem problema. Qual que é o próximo item depois? Você sabe qual que é o próximo item? Chuta. Depois da dança da morte, né? Qual o próximo item que eu vou fazer agora? Será que você sabe? Será que você não sabe? Tô forte, hein. Tô bem forte. Deixa eu trocar o Ard aqui. Ai. Ai. Tá bom. Dança da morte salvando. Dança da morte é muito roubada. Dança da morte é muito roubada pra essa mira, véi. É que aqui é quase full AD, né? Tem um Ziggs lá. O Zillion não tá dando dano quase. Não tá dando dano é pesado. Mas tá dando dano. Mas não é muito dano. Entendeu? Era auto-mid? Era auto-mid? Pra uma próxima wave. Tô dando over no mid, né, véi? Pra variar. Quando que o time não dá over? Fora que eles vão fazer baron agora. Eles fazem baron fácil, fácil, mano. Pre-baron dos caras. Tem nem o que fazer. Só aceita. Só aceita. Bom, pelo menos falta aqui pra gente pegar a alma do oceano. A alma do oceano pra essa mira é muito bom também. Funciona bem demais. Nem sei se vale a pena contestar lá, véi. Vou morrer, vou dar um K de gold pros caras praticamente. É, ele não vai. Drag, véi. Formar a próxima wave que a gente ganha pressão. Isso aqui é um pouco arriscado que eu posso morrer, véi. Ai. Drag, 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 drag. Faz o drag. Ai. Ele tinha flecha desgraçado, véi. Bora, mata. Talvez eu tenha ido meio precoce. Talvez, só talvez. Só talvez, viu. Joguei mal, joguei mal, joguei mal. Achei que eu tava dando mais dano. Tudo bem. Não é o fim do mundo, não. Foi bem bad o que eu fiz. Foi bem bad, bem bad. Eu sei que você tá me julgando agora. Você tá falando, nossa, mas jogou muito mal, Caps. Eu sei, cara. Eu sei que eu joguei mal. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Sem exceção. Até o Faker erra. Cap, você tá se comparando com o Faker? Eu não tô me comparando com o Faker. Eu sou o Faker. Apa. Eu sou o Faker... Do Brasil. Faker brasileiro. Ah, tá. Entendi. Por isso que é ruim, né? Por isso que é horrível, né? Faker brasileiro, entendi. É brasileiro, então por isso que é ruim. É exatamente isso. Capa. Eu só não tô mandando o Interroga, né, velho? Eu esqueci do Interroga, velho. Eu dei o Quadra Kill e não mandei o Interroga, mano. Eu tô trolando também, né, velho? Porra, eu dei um Quadra Kill e não mandei o Interroga, mano. Isso é um absurdo, velho. O que eu fiz é um absurdo. É um erro. É um erro. É um baita erro, assim. É imensurável. Esse erro. É um erro muito errado, tá ligado? Opa, tem Jungle aqui. Valeu pelo Red. Eu queria mandar no chat. Valeu pelo Red. Será que eu deveria mandar no All Chat? Valeu pelo Red. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários o que você acha. Lembrando que no meucapsquebrou.com você acessa os melhores treinamentos pra você subir de elo de verdade no Lolozinho. Não importa se você tem pouco tempo pra jogar, se você tá preso no seu elo há muito tempo, se cai com muito troll, muito AFK. Eu consigo te ajudar, independente do seu problema. Tá? Então acessa meucapsquebrou.com. Vem ser meu aluno. Vem treinar comigo. Lembrando que lá tem treinamento gratuito também. Então dá uma olhada. Meucapsquebrou.com. Ou o primeiro link da descrição. Fechado, mano. Deixa eu te mostrar que é possível sim subir de elo. Será que dá pra passar essa parede? Meu Deus do céu. Opa. Mandar um interrogante aqui. Tá perdido, filho? Tá perdido? O cara tá achando que vai matar essa mira ou não? Agora eu tô bolado, filho. Agora eu tô gigante. Olha o tamanho da minha Samira, mano. Tu não vai me matar nunca, velho. Nossa, mano. Agora eu quero só ficar brincando de pegar aqui, velho. Nossa, foi bem timado, hein? Esse aí. Acabou a ult do Zillion. A Rex aí deu uma mordidinha ali. Só na mordidinha. Será que eu consigo dar meu penta? Nossa, mas eu tô lendo, hein? O legal de essa mira também é farmar, mano. Farmar de essa mira é muito da hora. Bom, cheio de base, vai. Vou fechar meu item, velho. Moleque, você já tá dando dano. Imagina agora quanto dano eu vou dar. Meu amigo, o negócio vai ser... Bravo. Que item eu faço com essa BF? Você vai só ver o dano que eu vou dar. Só vem com o pai. Hum. Que o dano vai tá violento, irmão. Vai tá violento. O negócio vai tá estourado. Vamos empurrar pra esse cara, velho. Não dá pra chegar nele, não. Ai, não consegui lá. Peguei. Não tô conseguindo ultar, velho. Esse cara não tá vindo. Tudo bem, tudo bem. Será que passa a parede? Tipo, se ele puxar daqui e eu tiver aqui, ele passa? Passa, né? Bom flash, bom flash. Esse Vlad joga bem. Joga muito bem, esse Vlad. Vai tá player. Deixa eu curar, irmão. Deixa eu curar. Meu Deus, eu vou ter que flechar. Chegou o Deer. Que isso, cara? Tu tá de sacanagem? Mano, esse Shen, velho. Ele deu dash pra trás, cara. Vocês viram isso? Mano, o Shen deu dash pra trás. Que porra de dash foi esse, mano? Ele me ferrou. Nossa, mas ele me ferrou imensamente ali, cara. Se ele dá o dash pra frente no Deer... Porra, eu matava todo mundo, mano. Eu não entendi nada, velho. Meu Deus, deixa eu ir pra trás, mano. Que maluco doente, velho. Meu amigo. Deus. Meu Deus. Eu tô em dúvida se eu faço anjo guardião ou se eu faço gume do infinito. Eu acho que eu vou fazer anjo guardião. Vou fazer anjo guardião. Porque tem muito dano AD, velho. Aí quando eu... E se eu perder o anjo guardião, eu faço o infinito AD. Mano, eu quero... Eu quero pegar mais de 20 kills esse jogo, velho. Eu quero pegar bastante kill. Aí eu tô dando uma enrolada também. Não vou mentir, não. Tem loot? Tem loot? Hum, ele não tem loot. Socão, socão. Toma. Boa. Boa, boa, boa. Jogou bem, jogou bem. Não como você, mas gostaria. Quem pegou a referência? Você pegou a referência? Deixa nos comentários, né, mano? Se é que você já não comentou o seu salve. Eu sou carente, mano. Por isso que eu preciso de salve. Quando eu ganho salve, meu dia vai ficar mais feliz. Bora, luta. Tô chegando, tô chegando. Bora, 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 bora. Luta. Meu Deus, filho de Deus. Esse Shen é um desgraçado, velho. Esse Shen, mano. Nunca vi o Shen tão medroso, velho. Igual esse cara. Meu Deus, tem drag. Meu Deus, meu Deus. Ferrou. Eu acho que ferrou, rapaz. Eu acho que deu uma ferrada, rapaziada. Vou mentir, não. Porque esse drag aí dá uma pegada. Puta merda. Calma, calma. Ainda não ferrou, não. Eu vou por aqui, não. Senão eu tô ferrado. Vou por baixo. Ó, mas tô muito longe, velho. Rouba. Meu Deus, ferrou. Ai! Essa mira é muito da hora, velho. Essa mira é muito da hora. Vocês viram dano? Vocês viram dano? Potência. 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 Eles nem vão fazer nada com esse drag aí que eles pegaram. Tá de boa. Mano, essa mira é muito divertida. Eu tinha esquecido o quão divertido é jogar de essa mira, mano. Dança da morte não me deixando dar recal. Aí, show. Fazer a GA, fazer isso aqui. Vamo que vamo. Nossa, nós tá com 200, mano. Eu tenho 237 de armadura. É Samira Tank isso aqui, né, velho? É Samira Tank. Samira Tank roubadíssima, velho. Samira Tank roubadíssima. Porra, mano. 230 de armadura. 237 tinha, velho. 230 de armadura, mano. É quase uma Samira Tank, não é não? Fala pra mim se não é. Será que tem um Ard aqui? Tem. O cara denunciou. Ah, eu ganho mais armadura. Pelo que eu ganho armadura? Passiva dela é da armadura. Enfim, tudo eu vejo. Mano, eu mato muito rápido, hein, velho. Um combinho meu, o cara... O rato morre, velho. Mano, essa mira é muito da hora, velho. Essa mira é muito da hora, velho. Me ajuda. Vem. Meu Deus, time. Ai, eu pensei que eu matava alguém ali, velho. Tipo, agora... Ah, tudo bem. Vlad levou top. Se o Vlad tivesse, a gente matava todo mundo, tá ligado? Só que ele tá jogando split, você sabe sei lá porquê, velho. Enfim. Agora eu vou fazer Infinity Edge. 3 e 400. Puta, não vai dar ainda. É, vou precisar de mais gold ainda. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Eu não tô com pressa. Eu não tô com pressa. Não achei a nossa luta muito inteligente. É porque o Vlad tava top, mas tudo bem. Acho que ele sai vivo. Bate, bate. Sai vivo, sai vivo, sai vivo. Ai, não sai não. Nossa, ele tomou outro hit. Mano, o Vlad tá 1 doce. O Vlad tá 1 doce, velho. Tá fazendo força pra perder esse Vlad aí, velho. Esse Vlad aí que tá querendo perder real. Real oficial esse Vlad quer perder, mano. Na boa. Na boa, irmão. Na boa. Sem querer eu roubei suas galinhas, irmão. Foi mal. Foi mal. Foi misclick, velho. Foi misclick. Eu acabei roubando suas galinhas. Eu quero fechar Infinity Edge. Por quanto que eu venho nisso aqui mesmo? Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vende por... Cadê? 1.120. Não. Eu preciso de mais 200 de gold, então. Duzentinhos de gold, velho. Pro pai. Pra eu conseguir fechar o Infinity Edge. Ah, velho. Ah, que desgraceira essa GA do Flash. Eu ia matar todo mundo ali, tá? Se não fosse a ult do Zilean, eu matava todo mundo, tá? Eu sei que você tá ligado. Eu ia matar todo mundo se não fosse a ult do Zilean, tá bom? Porque eu ia pegar reset do E. E eu não peguei. Fora que eu ia ter a cura da Dança da Morte. Ele gastou Flash. Mas só foi o Orph ainda por cima. Morreram dois por um. Mandar só o Interroga aqui. Só o Interroga. Só o Interroga. Só o Interroga. Tô esquecendo de mandar o Interroga. Mas agora eu mandei o Interroga. Ah, a gente vai ganhar agora, velho. Ah, mano. Eu não vou conseguir chegar nas minhas 20 kills, velho. Que triste. Acho que eles vão ganhar agora. Ia dar um Penta. Deu um quadra, né, velho? Foi quase. Foi um jogo divertido. Foi um jogo divertido. Eu gostei de jogar esse jogo. Não tem como não ser divertido jogando Samira, velho. Sério. Puta bonecão do caramba, velho. Tipo, você tem que ter um pouquinho de paciência, assim. Se você ficar forte, o jogo inteiro é da hora. Agora o começo, principalmente até antes do level 6, é bem mais complicado, velho. Mas depois do level 6, filho. Um abraço. Ó, três inibes já era. A gente vai pegar a Baron. Vai pegar... Opa, será que eu consigo pegar a kill? Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Puxa, puxa pra nós. Puxa pra nós, puxa. Vai, vai, vai. Cadê? Bora, 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 bora. Ah, não vai dar pra eu matar. Pega o cara. Ah, ligou o coxa, velho. Acabou, GG. Ah, ele me matou ainda. Aí, os caras deram FF, velho. Pô, mano. Vou dar um interroga aqui, sem querer. Sem querer, sem querer, sem querer, mano. Eu mando esses interroga aí, velho. Vocês ficam me julgando, mas é tudo sem querer, velho. Mano, sem querer. Minha mão clica ali no, 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 em shift, em enter, dá um interroga e já era, mano. Não tem o que fazer, velho. Só aceita que dá menos, porra. Aí, ó. 25 emblemas da Valkyria de Aça. Eu não faço ideia do que é isso. Eu não faço a menor ideia do que é isso. Você sabe o que é isso? Você também não sabe, velho. Ninguém sabe o que porra é isso. Ó, ganhei caixa. Agora eu ganhei caixa. Será que eu abro a caixa junto? Será que vocês querem que eu abra caixa? Vou abrir a caixa aqui no vídeo. Opa, deram mais dano que eu. Eu não acredito. Os zigs deram mais dano que eu. Na verdade, o rato também deram mais dano que eu. Olha só. Mas eu dei mais dano no time, obviamente. Obviamente, obviamente. Vamos abrir a caixa junto? Vou abrir a caixa aqui com vocês, vai. Vamos abrir a caixa junto. Opa, ah não. Ah não, tem só isso aqui. Ah não, esquece. Pensei que tinha duas. 3, 2, 1, sem drop. Tu, 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 tu. Ó. Ih, moleque, vocês me deram sorte, mano. Eu nunca tiro coisa boa. Tudo bem que eu nem jogo muito de Ash, mas foi uma boa skin, não foi? Tamo junto, rapaziada. Não esquece do like, não esquece do salve, não esquece do sub. Um forte abraço. Muito obrigado. Valeu, falou.